Sabe quando você conhece alguém que te faz sentir diferente? Ah, ele é um fofo. Tá sempre perto dos amigos. E adora esportes como eu. Mas as nossas famílias se odeiam. E nunca me explicaram o porquê. Quem é esse garoto que roubou o seu coração? Eu acho que ele é do lado do torre. A Julieta é a última menina que você podia gostar, Romel. Além de ser do lado do Vila, ela é neta do Hélio e que, pelo que eu saiba, é inimigo de sua avó. Nunca nada de bom veio da família Campos. Eles são todos criminosos. Quero oficializar a entrada de um novo integrante do SEC, Romulo Castro. Cuidado, hein? Ninguém aqui pode saber que eu sou um mongeiro. Você precisa esquecer esse garoto, Júlia. Ela me bloqueou. Ele me bloqueou também. Menina confusa. Menina folgada. De que lado você está? Do nosso ou do deles? A gente é torre. Ela é vila. Você é monteira. Ela é uma campos. Nenhum dos nossos amigos ia aceitar nem que vocês sejam sólidos. Nosso plano está funcionando. Você quer dançar? Sim.